Obedecendo a um pedido do Cavi Borges, eu tenho que falar esse texto. Na próxima segunda vamos estar homenageando os 50 anos de carreira do grande ator Tonico Pereira. Dois equívocos de uma primeira frase. Uma é me homenagear e a segunda é que eu só tenho 1,69m, não sou tão grande assim. Vai ser no Cineclube Estação, que firmou parceria com outro Cineclube Ação e Reflexão. Serão exibidos seis curtas-metragens. Segunda, dia 29, às 21h30, no Estação Net Rio 2. Após a sessão, debate com a crítica Roni Filgueiras e Tonico Pereira. Podem ir, eu estou pronto para receber pedrada. Vai, 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 vai. Mas está lá.